Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Juliane e eu vou dar uma dica hoje de como vocês devem levar o seu kefi numa viagem. Eu tô propondo esse vídeo porque, como algumas pessoas sabem, eu falei no vídeo anterior, que o meu kefi eu ganhei numa viagem que eu fiz a Natal, certo? Esse kefi aqui eu ganhei ele em dezembro, já tirei um monte pra doação, pra congelar o meu kefi, não sei se tá dando pra ver. E eu fiquei numa dúvida de como que eu poderia trazer ele numa viagem de avião, porque eu peguei um voo direto de Natal pra São Paulo e a viagem durou mais ou menos umas 4 horas. Como eu cheguei mais cedo no aeroporto, uma hora antes do aeroporto de São Paulo pra que eu chegasse na minha casa, eu peguei trânsito, mais ou menos umas 3 horas, então, mais ou menos umas 7, 8 horas de viagem. Gente, eu queria falar pra vocês a forma que eu levei o meu kefi. Eu tenho essa bolsinha aqui térmica, que eu comprei pra levar quando eu fui pro Rio de Janeiro. E foi aqui que eu levei o meu kefi. A garrafa tá um pouquinho amassada, gente, vocês não reparem, mas é porque ela, eu, eu, como o kefi, ele produz gás, gases, eu sempre dou uma amassada, porque ele começa a expandir. A fermentação dele vai levar à produção de gases. Então, o que é que eu faço quando eu vou viajar? Eu coloco uma xícara, mais ou menos, de água, uma colher de açúcar mascavo, coloco o meu kefi, não muito cheio, vai dar mais ou menos metade dessa garrafinha. Eu pego e coloco na garrafa através desse funil. Eu costumo chamar essa bolsa aqui meu kit kefi, tá? Porque pra onde eu vou, eu levo. Porque às vezes, gente, é uma viagem de um dia assim, não precisa congelar o kefi e passar por todo o processo novamente, não. E outra coisa, eu fiquei pensando, eu queria trazer ele num potinho de vidro assim. Só que você pensa, eu despachei ele na minha mala. Então, você não sabe se a sua mala, geralmente eles jogam, não sei. Então, eu preferi não arriscar, levar em vidro. Então, eu trouxe aqui. Foram aproximadamente oito horas. De viagem. Eu não vou colocar aqui essa garrafinha. Ops! Essa garrafinha já tá usada, tá bom, gente? Lembrando que tem que ser água mineral. É... E quando eu coloquei meu kefi, eu dei essa amassadinha aqui. Porque quando os gases foram expandindo, a garrafinha voltou ao normal. E quando eu cheguei em casa, eu abri normalmente, coei aquele... Aquele kefi, eu ainda bebi. Coei. Coloquei num potinho de vidro desse. Gente, naturalmente. Tá certo? Eu falei que de uma colher e meia... Esse já foi no rio, mas viajou no mesmo canto. De uma colher e meia, quando eu fui pro rio, voltou 14 colheres. Eu tive que tirar, congelar pra doar e tudo mais. Tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente fiz esse vídeo com a intenção de ajudar. Porque, como eu falei anteriormente, eu procurei na internet. E não... E não achei nada falando... Falando sobre o transporte do kefi. Então, esse vídeo, ele foi feito numa experiência minha. Comigo deu super certo. Então, assim... Viagem até oito horas, comigo deu certo. Tá bom, gente? Mais de oito eu não sei, porque realmente eu não fiz. Mas, se vocês precisarem viajar, podem pôr sem medo. Tá bom? Lembrando, sempre que vocês têm uma reservinha de kefi, ou congela, ou desidrata. Faz alguma coisinha assim, porque é sempre bom a gente não viajar com todo o kefi. Não é bom a gente sempre ter uma reserva. Tá bom, gente? Beijão. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado da dica. Valeu!